Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mostrar um presente que eu ganhei para vocês. Mas, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, não perde se inscrever aqui não, porque tem muita coisa legal saindo por aí e o YouTube não está notificando vocês. Então, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e deixe seu like maroto, porque senão o YouTube não entrega para vocês os próximos vídeos, ok? Mas, hoje é meu aniversário e eu recebi este presente aqui, ó. Recebi este presente aqui, ó, mucho loco, que eu estou super curiosa para saber o que é. Eu tenho uma ideia, mas não faço, não tenho certeza ainda. Eu sei que quem me mandou foi o pessoal lá da Wire Ruka Brasil, Brasil. Mas, antes de mostrar para vocês o que tem aqui dentro, eu vou mostrar para vocês o setup de hoje. O narguilão da porra que eu estou usando hoje. Hoje eu estou usando o meu Wire Sweets, a minha dama, esse rosa aqui. Ele está com duas centrais, porque eles fizeram uma central a mais para mim, tá? Mas, olha só que coisa linda. Estou usando a minha dama, meu Wire Sweets, que é o narguilho oficial do canal. Piteirinha Vegas da Wire também. Pratinho da Wire Ruka. O roche que eu estou usando é o novo Econo Roche Gold. É um roche que está para sair no mercado, que logo menos eu vou fazer um vídeo aqui no canal contando tudo sobre esse roche. Porque, olha, está um mais lindo do que o outro. Sensacional. Econo Roche arrasa, né? E agora eles têm esse modelo lindérrimo com o melhor alumínio do Brasil, viu, gente? Predator. Eu sempre uso o Predator. Então, ó, o alumínio de hoje, o melhor alumínio do Brasil, Predator Ruka. E eu quero fazer um desafio para vocês. Quem aí usa Predator, deixa uma foto do seu roche pronto com o seu Predator do lado e manda lá no meu Instagram, que é arroba narguilirosa. Ou pode mandar no meu pessoal também, que é arroba janefersand. Eles estão aqui embaixo. Vai lá e me segue em todas as minhas redes sociais. Mandem para mim a foto que eu vou postar lá no Instagram, tá bom, gente? Mandem a foto de vocês usando o alumínio Predator com o roche pronto. Eu quero ver, hein? Desafio lançado. Eu quero ver quem é que vai fazer esse desafio também. Lembrando que tanto o alumínio Predator quanto o Aire, todos os produtos que eu estou usando aqui, você encontra lá no site da megatabacaria.com.br, onde a gente tem um cupom de 10% de desconto. Vocês têm um cupom lá de 10%, então usem, por favor, gente, porque eu consegui 10% para vocês de presente. Então o cupom é narguilirosa10 e quando você usa o cupom, você ainda ganha um presente meu, hein? Então tem que entrar lá no site, faça a sua compra, eles têm tudo que você imaginar para narguilir, desde narguilir pequeno, narguilir grande, narguilir médio, papel alumínio, essências, tudo que você quiser. Tem uma sessão de presentes também, então entrem lá e usem o cupom narguilirrosa10 que vai um presente meu para vocês também, ok? Combinado? E aí você me fala, Jennifer, para de blá, blá, blá e me mostra o que tem aqui dentro. Eu também estou querendo saber o que tem aqui dentro, gente. Vamos abrir isso aqui. Tem duas caixas aqui. Ai, meu Deus. Uou! Ai, que festa, gente! É o novo Wired Road Edition. O narguilir da Copa, cara, o narguilir oficial da Copa, olha isso. Esse aqui é o Wired da Copa, cara. Qual será que eles me mandaram? Bom, e tem uma outra caixa aqui também. Vou abrir primeiro o narguilir para mostrar para vocês o que é, como que é essa maravilha. Olha isso aqui. Eu já vi esses narguilis e eu estava louca por um desses. Olha só. Olha só que lindo, gente! O meu é o do Brasil, claro, porque esse ano o Brasil leva um hexa, né? Olha só, aqui tem o brasão do Brasil, o brasão do Brasil, né? O símbolo que tem na camisa lá da seleção. Aqui atrás está escrito o Wired Road Edition 2018, que é o narguilir da Copa de 2018. Vamos montar ele para vocês verem como que é? Centralzinha, amarelinha, o narguilha é verde, o apoio de rocha também é verde. Então, ó, totalmente verde e amarelo, bem Brasilzão, né? Olha que lindo! Isso aqui é muito lindo, muito, muito, muito lindo. E eu já falei aqui nesse vídeo, mas eu vou reforçar, tem uma review desse narguilha aqui já, não desse da Copa, tá? Mas do Sweets, que o design, ele é basicamente o mesmo, mas muda as edições da Copa, porque esse aqui é uma edição limitada para a Copa do Mundo. E eu vou deixar aqui no box de descrição se você quiser saber como que é a funcionalidade dele, ok? E aí veio aqui também uma downstream grande, uma downstream pequena e a peça híbrida, que é para você poder usar ele em vaso grande ou em vaso pequeno. Nossa, o Wired arrasou! Amei, 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 amei! Vamos ver o que tem na outra caixa? Vou deixar o meu narguilha aqui do lado, porque agora eu estou apaixonada por ele. Olha só que coisa mais linda, gente! Eu estou amando! Meu Deus, estão derrubando tudo aqui. O Leonardo, eu vou demitir o Leonardo, porque eu estou gravando e ele está fazendo barulho no fundo. Vocês estão vendo isso? Depois, quando eu falo que eu vou mandar embora, você está demitido, Leonardo. Não! Está demitido. Ó, aqui é uma caixa. Essa caixinha aqui, ela está bem style, né? Olha que caixa da hora, bonita. Vamos ver o que tem aqui dentro. Uau, é o kit inteiro! Eles me mandaram todo o kit da Copa, gente. Olha só! Veio aqui uma Wired Vegas dourada também, para combinar aqui com o meu narguilha. Legal, porque eu não tinha nenhuma dourada. O Léo tem uma dourada, mas eu mesma não tinha nenhuma dourada. Então, estou super feliz. Cadê? Veio a contrapiteira, que está aqui em algum lugar. Vem um tapetinho especial do Brasil também. Olha que lindo! Pratinho dourado, para eu colocar aqui no meu narguilha. Que é a coisa mais linda! Eu já tenho um, mas esse aqui, ele é desse narguilha. Esse aqui não vai ser usado em nenhum outro. Tirando com esse prato aqui, gente. Olha só que prato maravilhoso. Eu amo os pratos da Wired pelo seguinte. Eles são simples, são básicos e combinam com qualquer narguilha que você vai usar. Tirando que você terminou a sua sessão, você passa um paninho nisso aqui. Está novo, está limpo e lindo e é perfeito. Não tem nem o que falar. Aqui veio um pegadorzinho anodizado, amarelinho também. Gente, olha o kit da Copa completíssimo. E uma camiseta! Eu não tinha nenhuma camiseta do Brasil para torcer, cara! Aqui atrás está escrito Aire, olha que legal! É uma camiseta oficial. Essa camiseta lá é oficial, é da Nike. Ai, que rica que eu estou, gente! Eu não tinha nenhuma camiseta dessa, eu vou até colocar essa camiseta agora. Porque eu fiquei empolgada. Agora eu estou pronta para torcer! Ai, o Brasil na Copa, gente! Olha, eu tenho o narguilha oficial. Eu tenho a camisa do Brasil. Ai, que rica! Essa camisa é muito chique, gente! Certinho em mim, ó! Não, está um pouquinho grande, mas está ótima! Estou pronta para a Copa! Tenho o tapetinho e tenho o alumínio oficial. O que mais que eu preciso? Eu só preciso que esses jogadores façam a parte deles. Neymar, eu quero ver gol nessa Copa! Está vendo, meu filho? Não é para quebrar a coluna, não! É para fazer gol! Eu quero ver seis estrelas aqui, ó! Tem cinco! Eu quero seis agora! Quem mais eu quero? Eu estava vendo aqui na caixa, eles têm não só do Brasil essa linha, tá? Tem da Inglaterra, tem da Espanha, de Portugal, da Argentina. Quem é que vai comprar um narguilha da Argentina? Eu sou argentino, né? Porque tem muito argentino aqui. Mas sinto muito para você, Argentina, esse ano não vai dar. E aí tem outros aqui, ó! O meu é o do Brasil. Eu vou tentar trazer todos os outros para mostrar para vocês. Falem para mim se vocês quiserem ver a linha completa da linha... A linha completa da linha não, né? A linha completa dos narguilhas da Copa da Wairi. Comentem aqui embaixo que eu trago todos para vocês, ok? Gente, eu estou muito feliz. Foi um presentão de aniversário isso aqui. A Wairi Ruka sempre arrasa. Vocês estão no meu coração, vocês sabem disso. Então, obrigada pelo presente. E obrigada a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Então, ó, não se esquece de deixar o seu like, Maroto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que vão torcer pelo Brasil com você. Compartilhe esse vídeo e fale que a gente precisa de um narguilha para torcer pelo Brasil. E vai ser esse que a gente vai comprar, ok? Comentem com seus amigos. Compartilhe lá nas suas redes sociais. Manda no WhatsApp, que eu sei que vocês adoram mandar esses vídeos no WhatsApp. Compartilhe aqui e manda lá no seu grupo de narguileiros que você tem no WhatsApp. Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. E, ó, a partir de agora, até o final da Copa, eu só vou usar esse narguilha. Porque eu tô amando. Eu tô amando demais. Tchau.